Boa noite galera, admiradores do canal aí da nossa página Advan Shop, estamos nós aqui mais uma vez, belíssimo carro, i30 Nós já fizemos muito i30, posso te garantir que pelo menos uns 60 i30 pra lá a gente já fizemos Esse carro fica muito legal o acabamento, apesar de nós acabamos aqui a noite, não dá pra você perceber muita moldura Vou desligar aqui pra não ficar esse reflexo na tela, mas essa moldura negona assim fica mais legal aqui, mais incrementado E o fato dessa moldura é legal isso aqui, mantém o porta-treco que ninguém quer perder, então fica show de bola Vou falar um pouco da central pra vocês, já estão cansados de saber, mas eu vou repetir Essa exame multimida está equipada com processador quad-core, 2GB de memória RAM, 16GB de memória flash Ela é touch de vidro, é uma das poucas do mercado que tem touch de vidro, a maioria tem touch normal de acrílico Não que de acrílico seja feio, mas a de vidro eu acho que fica muito mais legal, muito mais interativo O visual fica muito mais moderno Temos também o touch capacitivo, igual a tela de celular, atende muito bem os touch e os toques na tela Ela tem pré-história, está equipada com Android 10, tem TV integrada já no sistema, já sai de fábrica Esse carro aqui enquanto ela carrega a TV, nós fizemos a instalação também de câmera de ré Está de noite, aqui nós estamos na cidade de Guarujá, acabamos o serviço agora Sexta-feira, dia 26, agora ela vai sintonizar a TV TV digital, mantém os comandos de volante íntegro funcionando perfeitamente Ela também está equipada com duas entradas USB, facilitando o dia a dia, carregar celular, pendrive e tal Ela tem internet, porém não está funcionando aqui, porque minha internet aqui na região é muito ruim O sinal do meu celular, mas eu consegui pelo menos atualizar os aplicativos Aplicativos como o Waze e o YouTube, nós já testamos aqui, está funcionando Então, belíssimo produto, fica sensacional nesse carro Acabamento fica ótimo, muito bom mesmo E é isso galera, um ótimo final de sexta-feira a todos, um ótimo final de semana Dúvida para mais informações, é só seguir o nosso canal aí, deixa sua pergunta, seu like No YouTube, Instagram, Facebook Vale lembrar que a Advance Shop está no mercado há 13 anos, com centrais multimídia Nós não começamos hoje, tá? Começamos já há bastante tempo Lá atrás a gente portar hoje, não fazemos mais Compramos direto para o fornecedor no Brasil E contamos com o serviço de instalação, o nosso instalador tem 23 anos de profissão Não é qualquer um que vai desmontar o seu painel do seu carro, do seu veículo A gente trabalha nele com muito carinho, como se fosse o nosso, tá? É isso aí galera, um forte abraço a todos, fico com Deus aí e até a próxima E aí, está satisfeito? 100% Correspondeu as suas expectativas? Com certeza, agora é só curtir a central Só curtir, e o painel, você viu como ficou legal? Ficou muito bom Legal aí, então esse é o depoimento do nosso cliente aqui Tá acompanhando aqui o vídeo, tá ali do carro, que eu acabei de explicar todo o produto pra ele Acelerar Não vou esticar muito o vídeo não, pra não ficar comprido O vídeo tem que ficar pequeno e objetivo E é isso que a gente sempre busca Um forte abraço a todos e até a próxima E aí E aí A CIDADE NO BRASIL